Este é o momento para estar com você, apenas aí dentro. Fecha os olhos para o externo, abra os olhos para o interno, o externo deixa de ter importância agora, o externo pode ficar para depois, para outro momento. Agora é o momento de introspecção. Um instante para iluminar seu mundo interno com a luz própria, a sua luz. Traga a sua atenção para si, para o seu corpo, para as suas percepções. Perceba a sua respiração em ritmo natural. Uma respiração leve, suave, tranquila. O ar que entra e que sai. O ar que te preenche de vida, de energia, de saciedade. Perceba a sua respiração. Inspirando, expirando. Apenas perceba. Apenas perceba o fluxo do ar que entra e que sai. Apenas perceba. Inspirando, expirando. Muito bom. Uma respiração. Uma respiração cada vez mais tranquila. Calma. Apenas perceba. Muito bom. Este é o seu momento. Nada mais existe. Apenas você. E esse observar-se. Uma consciência corporal cada vez mais ampla. Apenas perceba. Muito bom. Que bom o corpo ter um ritmo próprio. Que bom perceber os diferentes ritmos coexistindo aí dentro. Que bom os diferentes fluxos acontecendo simultaneamente. Que bom poder deixar que o próprio corpo faça a sua parte. Apenas perceba. Permita-se. 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 Muito bom. Muito bom. Muito bom. Para a vida que o corpo consiga. A vida em que o corpo sabe o que fazer. Você pode desligar-se dele. O corpo simplesmente irá relaxar e manter tudo funcionando como deve ser. Cada detalhe, cada sutileza, e então toda a sua atenção pode dirigir-se para a sua mente. Muito bom. Permita-se, deixe-se levar com leveza. Com a naturalidade de algo que flui. Um fluir que traz agradáveis sensações. Deixe-se conduzir. Suavemente, livremente, deixe-se levar. Tão leve. Tão suave. Tão sutil. Permita-se. Que bom. Que bom poder fluir livremente. Fluir como fluem as águas de um rio. Fluir como flui a pluma levada ao vento. Fluindo como pensamentos leves. Pensamentos que te levam para diferentes lugares. Diferentes direções. Guia e deixe-se ser levados. Suavemente. Flua e deixe-se ser levados. Flua e deixe-se ser levados. Flua e deixe-se fluir. Você pode. E que bom que você pode. Permita-se. Muito bom. Apenas você sabe como é ser você. Cada pensamento que passa por sua mente. Cada sensação que percorre o seu corpo. Apenas você sente o que sente. Pensa. O que pensa. Dessa forma. Dessa forma específica. Dessa forma única. Essa é você. Medite por um momento. Como é ser você. Como é ser uma mulher. Como é ser essa mulher que agora é gestante. Que agora gera uma vida dentro de si. Como é ser você. Talvez tenha seus receios. Deixe. Deixe-se ir embora. Talvez tenha suas inseguranças. Seus medos. Deixe-se ir embora. 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 Isso, muito bom. É tempo de conectar-se com o que há de melhor aí dentro. Cada experiência que teve, cada vivência, cada aprendizagem. Você é uma mulher forte, uma mulher capaz. Uma mulher que chegou até onde está. Uma mulher capaz de gerar vida. É tempo de sentir-se segura. É tempo de sentir-se corajosa. É tempo de viver esse momento com a máxima intensidade. Esse momento único. Ser gestante. É tempo de sentir-se corajosa. É tempo de sentir-se corajosa. O corpo do seu bebê. A sua mente. A mente do seu bebê. O coração. O coração. O coração dele. Tudo em sintonia. Tudo fluindo. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Que bom ter um momento dedicado apenas a você e seu bebê. Nada mais existe nesse momento. Apenas vocês dois. Desfrute esse momento. Desfrute essa conexão. Seu bebê está em você. Você está nele. Fale através dos seus pensamentos o que deseja dizer. Fale da sua mente para a mente dele. Fale do seu corpo para o corpo dele. O que deseja dizer. O que deseja compartilhar com o seu bebê. Há um canal de comunicação livre. Comunique-se. O seu bebê te ouve. O seu bebê te sente. Seus anseios. Seus desejos. Suas expectativas. O amor que você sente. A intimidade que vem alimentando. O bebê que se desenvolve em seu ventre. Que se desenvolve em sua mente. Em seu coração. Deixe fluir. Permita esse fluir natural. 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 Muito bom. Apenas curta esse momento. Apenas curta esse momento. Apenas permita-se. O tempo por um momento para. Não importa o tempo. Importa essa conexão. Importa esse desfrutar. Um fazendo companhia para o outro. Você e seu bebê. Essa relação de completude. Um momento de preenchimento. Você sentindo-se completa. Seu bebê recebendo o que há de melhor em você. Uma relação leve. Um fluir leve. O bebê flutuando dentro de você. Flutuam seus pensamentos. Flutuam seus pensamentos. Flutuam sua mente. Flutuam seu corpo. Flutuam seu corpo. Flutuam seu corpo. Curta esse momento. Você e o seu bebê. Curta esse momento. Permita-se. Permita-se. Muito bom. Muito bom. Todas estas diferentes possibilidades permanecerão aí dentro. Continuarão ecoando em seu mundo interno. Serão parte integrante do seu cotidiano. Das atividades que irá desempenhar. A sua mente se tornará mais saudável a cada dia. O seu corpo mais saudável a cada dia. Isso trará bem-estar. Conforto. Momentos agradáveis e felizes. Desperte para um novo. Desperte para esse momento. Desperte suavemente. A sua mente te prepara para despertar. Desperte. Se trazendo de volta com tranquilidade. Desperte com harmonia. Despertando. Desperte numa boasinhas. Desperte com um novo ao do que? Desperte com amigos. Desperte com todo o nosso corpo. Pode agradecer quickly. Desperte a sua mente. Devo Fantasicion dos membros. Núi Tuba Amém.